O Salmo 66 é um cântico que reconhece Deus por suas obras e feitos. Esse cântico começa apresentando-nos um louvor para reconhecer o Deus Criador dos céus e da terra, a alegria das nações por causa da soberania de Deus, e termina com a confiança na bênção e na misericórdia do Senhor. Do quinto ao sexto verso, é quase semelhante às declarações que Jeremias pronuncia em Jeremias capítulo 51, versículo 15, ou seja, que este Salmo reconhece Deus como Criador de todas as coisas que existem. Aqui é reconhecida sua grandeza e poder para dirigir as nações. É aceita a justiça perfeita de Deus. E fica clara a ideia de que sem Ele não há garantia de êxito. O grande Criador, justo e poderoso é Deus. E os povos que o reconhecem serão guiados, julgados e pastoreados por Ele. Assim como Deus conduziu o povo de Israel no deserto, protegendo-o com uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem durante o dia, o Senhor promete esse cuidado a aqueles que o aceitarem hoje. Esse deve ser um motivo de alegria para as nações, para os povos e para as pessoas que ouvem sua mensagem. Essas declarações de reconhecimento do poder de Deus agora não se limitam ao povo de Israel. São um chamado às nações para louvar, reconhecer e aceitar o Senhor como seu Criador e Guia Supremo. Aqueles que o fizerem terão grande alegria em seus corações, para exaltar o nome de Deus nas alturas. Junto com essa declaração, também está uma responsabilidade para todos aqueles que reconhecem Deus como seu Criador, aqueles que aceitam que o caminho do Senhor é único. Essas pessoas serão reconhecidas e serão protegidas por Deus. E todas as nações saberão dessa bênção. Todas as nações devem conhecer os poderosos feitos de Deus. O povo de Israel era um povo escolhido por Deus. Reconhecia Deus como seu Criador. Tinha seu cuidado e proteção, sua guia e sua direção. E a responsabilidade recaiu sobre eles para mostrar aos outros povos a grandeza do Senhor. Compartilhar as bênçãos e ser um povo missionário, proclamando as grandes obras do Todo-Poderoso. Ao recebermos as bênçãos que Deus oferece e ao aceitá-lo como nosso Criador e Salvador, somos escolhidos por Deus. E é nossa responsabilidade mostrar aos outros a magnificência do Senhor. Ser uma luz para o mundo e fazer a diferença onde quer que formos. que a sua vida e a minha vida influenciem outros a louvar o Senhor. A bênção que foi dada ao povo de Israel é agora dada a nós. A oportunidade de ter uma vida bem sucedida está no Senhor. Não guarde as boas novas só para você. Compartilhe as bênçãos que o Senhor oferece. E aí, amigo, com quantas pessoas você compartilhará as boas novas hoje? Pelo menos com uma. Ótimo dia para você!